Com a força de Deus venceu nesta pequena aldeia O bem-vindo era eu e hoje a cantar em cada canção Lá neste lugar, no meu coração Criança que fui e homem que sou, humilhada com dor E hoje a cantar não posso esquecer Aquele lugar que venho a nascer Não vou recordar aquele campinho E o sonho de mim A vida que eu quis é sempre feliz Mas é a vida que eu escolhi Infeliz no amor, mas no fundo cantou A vida deu-me o que eu pedi Se eu pudesse voltar de novo a sonhar Faria o mesmo, podem crer Que aquele menino Eu voltaria a ser E hoje a cantar em cada canção Trago este lugar no meu coração Criança que fui e homem que sou, humilhada com dor E hoje a cantar não posso esquecer Aquele lugar que me viu nascer Eu vou recordar aquele campinho E o sonho de mim E hoje a cantar não posso esquecer E hoje a cantar em cada canção Trago este lugar no meu coração Criança que fui e homem que sou E nada mudou E hoje a cantar não posso esquecer Aquele lugar que me viu nascer Não vou recordar aquele campinho E o sonho de mim E hoje a cantar E hoje a cantar nãoallow